Se você já se perguntou por que o whey protein dá diarreia, eu vou tirar essa dúvida, na verdade é muito simples, você vai ficar assustado. Bora lá! Aqui é o Victor Palandi e para tirar essa dúvida a gente tem que entender um pouco sobre intolerância. Por quê? Não é o whey protein que ele dá a diarreia. O que acontece é que muita gente tem intolerância à lactose em diversos graus. Tem gente que é muito intolerante à lactose, que chega até a pipocar na pele. E tem gente que é intolerante à lactose em um nível menor, que às vezes só dá um desconforto gastrointestinal, que é justamente a diarreia e tal. E para resolver isso, você tem que saber escolher o whey protein certo. O whey protein concentrado, ele tem lactose. Então, você está tomando lá, ele vai ter um pouco de lactose, ele vai poder causar essa diarreia. Agora, o whey protein isolado, ele já não tem lactose, então ele é a melhor escolha para quem passa por esse problema. Às vezes eu estava conversando com um aluno e ele justamente falou disso, né? Putz, o whey protein me faz passar mal. Aí eu falei assim, troca esse whey protein que você está tomando por um isolado. Ele trocou e ele falou, nossa, nunca mais passei mal, porque é uma coisa muito simples de resolver. É a questão da lactose. Tem gente também que, beleza, usa isolado, mas toma com leite. Leite tem lactose, então pode ser o leite, pode nem ser o whey. No caso, o ideal é trocar o leite por um leite sem lactose para tomar o whey isolado, porque aí as duas coisas ficam sem lactose e fica mais certinho para a pessoa conseguir digerir isso e aproveitar todo o potencial do whey, tá bom? Então, faça esse teste antes de você parar de tomar o whey, se você está tendo diarreia sempre que você toma, é comprar um isolado. O lado negativo é que ele é um pouquinho mais caro, mas ele também não vai te dar esse desconforto gastrointestinal, tá bom? É isso, então. Qualquer outra dúvida é só deixar aí nos comentários. Vamos nos falando. Aqui embaixo eu vou deixar um link também para você entender um pouco mais sobre suplementos alimentares. É um texto inédito e exclusivo, escrito por mim, e que só dá para ler por meio desse link. Então clica aí abaixo, confira, é muito importante para o seu aprendizado. E também se inscreva no canal para continuar recebendo meus vídeos, tá bom? Um forte abraço, então, e até o próximo. Tchau, tchau.